Oi pessoal, eu sou a Solange de Carvalho do canal De Manhã Bem Cedo. Prazer para quem não me conhece, né? Muitas perguntas e muitas sugestões foram dadas na live de domingo. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vou dar exercício para pernas e bumbum. Vai pegar braço também, que eu vou fazer com sobrecarga. Se você tem varizes que são veias dilatadas e fora de ordem, o que você vai fazer? Você vai fazer sem peso, tá? Isso se o seu médico te liberou. Porque para toda atividade física, o seu médico tem que ter dado carta branca para você começar, né? Aí sim. Então, ó, nós vamos aquecer um pouquinho no lugar, né? Enche o peito de ar e sobe. Preparar um pouquinho o corpo para fazer, a gente vai pegar peso. Enche o peito de ar e sobe. Isso. E uma coisa bem breve, para não pegar a musculatura de surpresa. É bom preparar um pouco o corpo, né? Um, dois. Isso. Mais um pouquinho e a gente já vai poder pôr a mão na massa, pegar no pesado. Foi. Flexiona a perna. Gira a mão flexionada. Isso. Desce. E sobe o cotovelo, ó. Tá? Aí vai subindo. Aquecimento. É uma coisa assim, você vai fazer até sentir que deu uma esquentadinha. Perna tá dobrada. Isso. Respira. Se sentir necessidade, para o vídeo e faz de novo. Tá? Então, ó. O que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. A garrafinha de dois quilos. Quem já trabalhou, vou voltar a repetir, com garrafinha de um quilo de areia feita em casa, pega de dois quilos. Que é aquela lá. Tá? Ou, se você tem halteres, você usa. Se você tem dois e já fez um, usa de dois. Tá? Sempre assim. Tá. O que que eu vou fazer? Tô aqui. Pelas mãos afastadas. É importante você ver bem a posição inicial do exercício. E a execução do mesmo, para que você possa aproveitar o exercício da forma correta. Você vai, sobe. Vai, sobe. Isso. Passa de mão, para mão e desce. Ó. Isso aqui, ó. Tá? Vai subir. E vai trocar. Só isso. Vai pegar costas, vai trabalhar braço. Um minuto você vai fazer isso. Eu vou pegar o celular, vou colocar no chão. Não precisa colocar o seu cronômetro, porque no vídeo vai estar marcado o tempo do cronômetro, tá? Vai ter um quadradinho. Você pode se basear por ele, tá? Começou. Trocou. Isso. Ó. Ó. Um minuto. Aê. Vai até onde você conseguir. Se você não conseguir ir até o chão, você vai até onde você conseguir. Deu. Respira. Pega. Pode fazer que pegue, tá? Agora você pega o banquinho ou o sofá. Você vai apoiar. Eu vou apoiar no banquinho. Tá aqui. Perna esquerda lá. O braço aqui. Perna direita em cima do quadril. Ó. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Tá? Vai subir bem a sua perna. Ah, não consigo tanto que nem você. Sobe um pouquinho. E coloca no chão. Tá? Um minuto. Começou. Segurou. Calcanhar embaixo. Do quadril. Vai subir a perna esquerda. E descer. Segura a descida, ó. Sobe. Vai pegar bem glúteo. E... Subiu. Aê. Se você tiver no sofá, apoiando no sofá, também vai dar certo. A outra perna eu vou fazer no sofá. Pra você ver como dá certo. Ó que tranquilo, ó. Olha que sossegado. Tá quase. E pega pra caramba. Deu. Respira. Enche o peito de ar. A outra perna eu vou fazer no sofá. Pra você ver. Segurou. Perna esquerda. Embaixo do quadril. Direita lá. Sobe. Isso. O sofá é um pouco mais alto que o meu banquinho. Braços estendidos. Isso. E... Sobe bem essa perna. Não consigo subir tanto. Sobe pouco e volta. Sobe pouco. Tá? Resista a descida. Tá? É isso aí. Vamos lá. Começamos. Vai. Resista a descida. É um exercício bem específico. A perna que tá no chão segurando o peso também vai sentir. Você vai sentir um cansaço nela. Porque tá todo o apoio nela. A outra tá subindo. Tá? É assim mesmo. Sobe bem popô. Bem a perna. Desculpa. Trabalha popô. Bastante. Trabalho dos grandes... Do grande glúteo. Deu. Respira. Sua. Foi tranquilo. Repete mais duas vezes. Para o vídeo. Faça pela segunda vez. Depois pra terceira vez. Vou dar o próximo exercício. Pra grandes glúteos também. Pega bem a lateral essa. Olha só. Vou de novo. Fazendo o banquinho. Tirar minha garrafinha de areia. Você pode fazer no sofá. Tá? Deixa o que eu vou fazer no banquinho. Tá aqui. Respira. Porque pega. Cansa. Cansa. Ei. 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 Cancei, gente. Vamos lá. Começou. Do lado, ó. Tá? Ó. Você vai fazer... Segurou. Pé esquerdo. Embaixo do quadril. Vai subir do lado. Se for aqui, ó. Aqui. Pé esquerdo. Embaixo. Do bumbum. Segura no sofá. E sobe de lado. Ok? Se você tiver um banquinho baixo, melhor ainda. Começou. Do lado, ó. Não tenha pressa de descer. Não solta a perna. Você segura a descida. Sobe. Segura. Senão não dá efeito. O efeito. O efeito tá na força que você faz pra perna chegar até o chão. Combinado? Parece simples, mas é bem complexo. O apoio é aqui. Braços estendidos. Isso. Esse exercício. Esses exercícios, você pode fazer depois de qualquer atividade. Ele só reforça o trabalho no grande glúteo. No bumbum. Ah, quero levantar meu bumbum. Faça todos os dias, se precisar. Tá? Cessou. Respira. Uh! Dói. Vai pegar e vai doer. Se você quiser localizar bem o bumbum, repita mais duas vezes. Sempre alternando. Perna direita, perna esquerda. Tá? No sofá pra vocês verem. Tá aqui. Perna direita. Embaixo do bumbum. Segurou no sofá e vai subir. Pegar o meu cronômetro. Não precisa pôr que aqui já vai dar, ó. Segurou. Começou. Ó. Suba bem essa perna. O que você conseguir. E não deixa ela despencar no chão. Segura ela no ar, gente. Não deixa ela despencar no chão, tá? Segura no ar. Braço reto no sofá. No banquinho é mais fácil porque não é mole. Ó. Só que tem que ser um banquinho da altura do seu sofá no máximo. Não pode ser muito alto. pra trabalhar bem. Suba essa perna e segura a descida. Uh! Tá pegando, gente. E como eu falei, se você tiver tempo e quiser localizar, você repita mais duas vezes. Não se esqueça de respirar antes, tá? você vai estar trabalhando bastante grande o glúteo e perna. Quem tem problema no joelho pode fazer. Porque eu não flexionei meu joelho em nenhum momento. Então, você vai poder fazer. Tá bom? Fica com esse vídeo. Aproveita esse vídeo e depois você me conta. E rumo aos 100 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque você me dando força, eu te dou mais coisa que eu posso fazer. E tenho vontade de fazer. Né? Mas eu dependo de vocês. A volta de vocês. Pro canal ficar forte. Tá bom? Vamos em frente sempre. Um abraço no coração. Bem apertado. Tudo de bom. Boa semana. Beijo grande.